Juntos prosperamos. Este é o lema para as comemorações deste 4 de julho, uma data em que os ruandeses param e refletem. Passados 25 anos, após o massacre que tirou a vida a muitos ruandeses, o Ruanda assinala esta quarta-feira o dia da sua libertação. A Euronews esteve a conversa com Pauline Gambir para perceber que Ruanda temos hoje. O setor da prestação de serviços é o que mais contribui para o PIB ruandês, seguido pelo setor da agricultura. A prestação de serviços, que inclui as novas tecnologias e as trocas comerciais, é o setor que mais contribui para o crescimento da economia local. Hoje temos acordos de livre circulação com outros países. Acordos de passaportes únicos, temos livre comércio por todo o continente africano. Só falta vontade política por parte dos países africanos para executar esses acordos. A Kigali Innovation City é uma iniciativa criada com o objetivo de consolidar e fortalecer o ecossistema inovador do Ruanda. Para além de desenvolvermos aptidões, queremos também construir sinergias com multinacionais que desejam estabelecer-se no Ruanda e entrar no continente africano. Acreditamos que disponibilizarmos essa plataforma, que é a Kigali Innovation City, vai nos permitir potenciar o crescimento das empresas locais. Através da Kigali Innovation, procuramos criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, de forma a que as empresas possam expandir para o resto do continente. Abolimos a necessidade e os custos de visto para todos os países que quiseram aderir. Isto é muito importante porque criou acesso a um mercado livre. Imaginem os benefícios que traria se a medida se estendesse a todos os países africanos. No que toca à diplomacia interna e externa, para trás ficam os ressentimentos que dão lugar a novos laços, principalmente entre França e Ruanda. É óbvio que a relação entre Ruanda e França tem alguns desafios pela frente, mas com o presidente Macron tem havido muitas melhorias no que diz respeito à gestão do passado. Acreditamos que estamos no caminho certo para restaurar uma boa relação política. Hoje, Ruanda é referenciado como um país que serve de exemplo para a África pela eficácia comprovada das políticas implementadas.